TÍTULO IV. DA TUTELA, DA CURATELA E DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA CAPÍTULO I. DA TUTELA SEÇÃO I. DOS TUTORES Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela. Inciso I. Com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes. Inciso II. Em caso de os pais decaírem do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais, em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o poder familiar. Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, por esta ordem. Artigo 1731. Inciso I. Aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Artigo 1731. Inciso II. Aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços, em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor e dono e residente no domicílio do menor. Inciso I. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Inciso II. Quando estes forem excluídos ou excusados da tutela. Inciso III. Quando removidos por não e donos o tutor legítimo e o testamentário. Inciso II. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos dar-se-á, um só tutor. § 1º. No caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro, e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, excusa ou qualquer outro impedimento. § 2º. Quem institui um menor herdeiro, ou legatário seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar, ou tutela. Artigo 1734. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Vigência. A Criança e do Adolescente. 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 A Criança e do Adolescente.